Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de Matagal de aproximadamente 200 hectares em Parnaíba. Segundo informações do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, por conta do mato seco, da temperatura elevada e do vento forte na região, as chamas se alastraram de tal forma que os moradores se sentiram ameaçados. De acordo com o comandante dos bombeiros, era por volta das 10 horas da manhã de domingo quando um morador informou da existência do incêndio. Aproximadamente uns 2 quilômetros por um de profundidade. É um incêndio muito grande que já estamos com mais de 3 horas que estamos fazendo o combate e agora nós conseguimos controlar. É uma época muito seca, é difícil a gente afirmar qual é a verdadeira causa. Só que pode ter sido vândalos aí que estavam aí dentro desse capital e veio a incendiá-lo. A área atingida pelo incêndio fica entre a Avenida Padre Raimundo José Vieira e o Clube da Greve, entre dois importantes bairros da cidade. Os moradores daqui foram orientados a deixarem as casas por conta da fumaça intensa. Se tivessem sentindo dificuldade para respirar, que fosse para a casa de parentes ou se proteger esse local onde não estivesse entrando fumaça. Desesperados, alguns moradores chegaram a improvisar mangueiras visando auxiliar no trabalho do corpo de bombeiros. Este foi considerado o maior incêndio registrado em 2015 no litoral do Piauí.